Temos aqui 6 igualdades e em todas elas existe algo desconhecido. E aquilo que quero que façam é parar o vídeo e tentar descobrir qual é esse número desconhecido. Neste aqui temos um espaço em branco, aqui um ponto de interrogação, aqui um smile, aqui um A, um B, uma estrela. Qual é o valor de cada um destes símbolos? Vamos então avançar juntos. Então temos 3 vezes qualquer coisa é igual a 12. O que é que temos de multiplicar por 3 para chegar a 12? Ora, se pensarmos na tabuada do 3, 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes o 3 são 9, 4 vezes o 3 são 12. Então também o 3 vezes o 4 é igual a 12. 3 vezes 4 são 12. Agora vamos olhar para este. Algo, ou este ponto de interrogação, dividido por 4 é igual a 6. Bem, quando temos uma divisão, isto também é o mesmo que dizermos que o ponto de interrogação é igual ao 6 vezes o 4, que também é igual a 4 vezes o 6. Então quando será 4 vezes o 6? 1 vezes o 6 é 6, 2 vezes o 6 é 12, 3 vezes o 6 são 18 e 4 vezes o 6 são 24. Portanto, isto é igual a 24, ou seja, o ponto de interrogação é igual a 24. Agora temos 54 é igual a 9 vezes... Um smile, uma carinha sorridente. Então 9 vezes o que é igual a 54? Bem, vamos pensar na tabuada do 9. 1 vezes o 9 é 9, 2 vezes 9 é 18, 3 vezes 9 é 27, 4 vezes o 9 são 36, 5 vezes o 9 são 45, 6 vezes o 9 é igual a 54. Então é este o valor que procuramos. Podemos dizer que 9 vezes 6 é igual a 54. Então sabemos que esta carinha sorridente, o smile, é igual a 6. Se substituirmos este símbolo por 6, ficamos com uma igualdade verdadeira. 54 é igual a 9 vezes 6. Vamos ver agora aqui em cima. 9 é igual a A a dividir por 8. Bem, isto é o mesmo que dizermos que se A a dividir por 8 é igual a 9, então 9 vezes 8 tem de ser igual a A. 9 vezes 8 é igual a A. Se tentarmos dividir o A por 8 grupos, então vamos ter 9 elementos em cada grupo. Portanto, se multiplicarmos os 9 elementos de cada grupo pelos 8 grupos, ficamos com o total de coisas, o que representa o A. Então quanto é 9 vezes 8? Bem, se pensarmos antes na tabuada do 9, já fizemos o trabalho quase todo cá em baixo. Ora, falta-nos 7 vezes o 9, que é igual a 63, e 8 vezes o 9, que é igual a 72. Então 9 vezes 8, ou 8 vezes 9, é igual a 72, e portanto o A é igual a 72. E aqui, se substituirmos o A por 72, ficamos com uma igualdade verdadeira. Estamos a dizer que 9 é igual a 72 a dividir por 8. Agora, B é igual a 20 a dividir por 5. Quanto é que é 20 a dividir por 5? Bem, teremos mais do que uma maneira de pensar nisto, mas uma possibilidade é pensar, como no caso anterior, e dizer que 5 vezes B é igual a 20. E nesse caso, vamos pensar na tabuada do 5, para saber quem é este B. Se pensarmos quanto é 1 vezes 5, é 5, 2 vezes 5 são 10, 3 vezes o 5 são 15, 4 vezes o 5 são 20, e encontramos o que queríamos. Portanto, também podemos escrever que 5 vezes 4 é igual a 20, e ficamos a saber quanto é o nosso B. B é igual a 4. Assim, podemos escrever que 4 é igual a 20 a dividir por 5, e obtemos uma igualdade verdadeira. 20 a dividir por 5 é igual a 4, e 4 é igual a 20 a dividir por 5. E temos ainda uma última. Temos que estrela vezes 2 é igual a 14. O que é que vezes 2 é igual a 14? Vamos, mais uma vez, pensar nas tabuadas, nesta vez, na do 2. Ora, 1 vezes 2 são 2, 2 vezes 2 são 4, 3 vezes 2 são 6, 4 vezes o 2 são 8, 5 vezes o 2 são 10, 6 vezes o 2 são 12, e 7 vezes o 2 são 14. Então, aqui temos 1 vezes o 2, aqui 2, aqui 3, aqui 4, aqui 5, aqui 6, e 7 vezes o 2. Portanto, 7 vezes o 2 é igual a 14. Então, se escrevermos 7 vezes 2 é igual a 14, temos uma igualdade verdadeira, e ficamos a saber o valor da estrela. Então, a estrela é igual a 7.